O Pavilhão do Conhecimento celebra hoje 25 anos. Para comemorar, há uma programação especial com entrada livre. E no local já estão os jornalistas Mariana Moraes e Mário Piteira. Mariana, muito boa tarde. Há festa por aí, naturalmente. Há muita festa por aqui. Como se pode ouvir pelo som com o DJ Música ao Vivo. Esta festa decorre até às 8. O que está acontecendo no Parque das Nações. No Centro de Ciência Viva, no Pavilhão do Conhecimento. Com várias atividades destinadas a todos. Há aqui muitas famílias também a desfrutar deste dia com entrada livre. Uma delas aqui com esta mãe, a Margarida. Que trouxe o seu filho aqui no final de tarde, com calor. Mas costumam vir frequentemente. Sim. Não há 25 anos, mas talvez há 4, 5 anos. Comecei a vir com o Gabriel, exatamente. E temos o cartão Ciência Viva. Por isso todos os anos renovamos. Ele gosta muito de vir. E pronto. Desta vez ele estava de férias. Coincidiu com o aniversário. Nunca estivemos cá no aniversário. E pronto, viemos cá a passar o dia. Gabriel, estás a gostar desta festa. O que é que estás a achar? Estou a achar gira, com muitas atividades. O que é que já fizeste hoje? Já fui lá dentro. Fiz várias coisas lá dentro. Fizeste muitos amigos aqui. Ainda não fiz. Mas há aqui muitas crianças também. Disseste-me há pouco que gostas muito das exposições deste pavilhão. Há assim alguma que te lembre? Falaste-me da bicicleta, da de Xerã, não é? Sim. E também gosto muito daquela bicicleta só com uma roda. Muito bem. E a mãe, o que é que acha deste Centro de Ciência Viva, que promove também e divulga a investigação científica para todas as idades? Bem, como visitante assídua, só posso agradecer existir este pavilhão. Nós, com o cartão da Ciência Viva, também costumamos ir à Galeria da Biodiversidade no Porto. E, por acaso, ainda não fomos às outras atividades nos outros pavilhões de ciência. Ele já foi com a escola. Creio que foste a constância. Mas pronto, ele está a crescer. E também as iniciativas são cada vez mais para a idade dele. E, de certeza, que vamos continuar a participar. Obrigada. Presenças assíduas aqui neste pavilhão de Ciência Viva. E agora vamos falar com a Rosalia Vargas, a diretora deste Centro de Ciência Viva. E eu gostava de perguntar, boa tarde, o que é que mudou ao longo destes 25 anos? O que mudou tanta coisa, não é? Estamos a falar de duas décadas e meia, onde não havia quase Science Centers, Centros de Ciência. Este foi o segundo a ser criado no país. O primeiro foi em Faro, é o Centro de Ciência Viva. Portanto, mudou. Olha, ver a alegria estampada no rosto destas crianças, das famílias, das visitas todas durante o ano. E hoje tivemos mais de 4 mil visitantes que entraram lá dentro, fizeram atividades, festejaram connosco 25 anos de alegria, de conhecimento. E, de facto, esta é uma casa de conhecimento. Por isso dissemos, o conhecimento ocupa lugar e ocupa lugar também fora das escolas. Isto tem ligação às escolas, mas vai para além dos mudos das escolas e daquilo que as escolas representam e que são tão importantes na vida dos mais novos e de todos nós. Os Centros de Ciência e os museus são lugares felizes, lugares onde aprender, é muito dinâmico e muito diferente e muito atual. E, portanto, esta é a nossa grande festa do verão. Muito obrigada. É este o ambiente que se vive aqui no pavilhão do conhecimento do Centro de Ciência Viva até às 8 da noite, pelo 25º aniversário. Espero que ainda alguém possa aproveitar essa entrada ao livro. Mariana Moraes, muito obrigada.